Aumentamento, bola importante, ela sobra aqui embaixo, o Bilu dominou! Gol do CSA! Rafael Bilu! Tenta aí trazer pra esquerda, vai carregando pra linha de fundo, o Mateuzinho jogou na área! Tá aí o cara, Pimpão, já serviu um, tenta servir outro! É o Ceará, deu ali de calcanheira, Eduardo pegou bonito! Tá 4 pontos do G4, o CSA tem que vencer pra melhorar a situação! E agora o Pimpão, chegou dentro da área e mandou pra fora! A bola sobrou no pé! E aí vem embora o Gabriel! Paulo Sérgio, vai daí, vai de longe! Olha o passe errado! Aí o Pimpão, já correndo junto o Gabriel, o Pimpão define! Pede o desvio, é escanteio! Erro crucial! Assim autorizado o Natson, vem pra bola curta na primeira trave, tem desvio e é gol! Gol! O Rodolfo! É do CSA! A confusão antes da cobrança se manteve... Vence por 2 a 0 o CSA, bola rolando no Rei Pelé! Perto de jogos no Brasileirão, olha só a recuperação! O Natson tentou dar de calcanhar, limpou, bateu o Natson! Gol! Do CSA! Natson! Vai! Se treiu lá! Vai! Vai! Se treiu!